Não me rende as mãos, menos decisões Não importa o que eu faça, eles vão jogar Só faço o meu e pronto, sincero cheio de ponto No final das contas, quantos vão continuar? Foi difícil, mas eu fiz o mal e se afastar Menor visto sempre a bunda dele frente ao mar Vivendo vários motivos pra comemorar Não te amo, eu me guio em qualquer lugar Foi difícil, mas eu fiz o mal e se afastar Menor visto sempre a bunda dele frente ao mar Vivendo vários motivos pra comemorar Não te amo, eu me guio em qualquer lugar Trouxe todas as peças pra você escolher Não pusse o vulgar, eu dei mal, peguei Saí da lomba, fiquei viciado em vencer Pescoço brilhando, eu passo, tu vê Buscando mais que só enriquecer Mas me diz quem não gosta de sensação de poder Eu rindo, ela gosta do tom Hoje eu tiro seu batom Indo na sua direção Sempre foi minha intenção Duas passagens pra mão do você vem ou não Sempre carrego ambição Cê cresci no coração Não falho na missão, nunca falho na missão Deixei tudo pra ter só pra viver meu sonho Dei minha vida em cada vez, sem tudo que eu componho Nunca fui pelo meu ego, é pela minha mãe Pensando na minha família que hoje me impõe Eu me vejo com minha gata no passar dos anos Já vi sua falsidade, já cortei de antes Fala clava, escondendo meu semblante O jeito é diferente, até me sinto importante Pelo menos na minha área, que se foda só amarra Eu sou a força, não corre mano atrás do dinheiro Se eu edulo, rima, nada, não passa de piada Ano que vem, me espero lá no mainstream Não me rende os anos Menos cheios de sons Não importa o que eu faça, eles vão julgar Se eu faço e não é pronto Sincero, cheio de ponto No final das contas, quantos vão continuar? Foi difícil, mas eu fiz a mani se afastar Menos vistos, sempre a bunda dela em frente ao mar Vivendo vários motivos pra comemorar Não tenho medo, eu me guia em qualquer lugar Foi difícil, mas eu fiz a mani se afastar Menos vistos, sempre a bunda dela em frente ao mar Vivendo vários motivos pra comemorar Não tenho medo, eu me guia em qualquer lugar Amém Por que eu te amo, eu quite um pouco kenntome Que eu tome! Écai Eu te amo! E eu te amo! Amém.